Rush Rush! Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e eu fiz esse castanhari 3D em uma única noite. Eu já faço as colorações das thumbnails do castanhari, né? Esse é o nosso projeto que a gente tem feito aqui faz algum tempo, né? Com esse narigudinho aí e eu queria testar o que eu consigo fazer em 3D misturando essas técnicas de pintura. Esse é o segundo vídeo de uma série mostrando como com alguns conhecimentos de Blender, um programa gratuito de 3D e um toque de pintura digital dá pra se fazer muita coisa legal. A ideia é fazer toda a luz e sombra diretamente na textura do modelo 3D pintando diretamente no Blender ao invés de realmente renderizar luz e sombra, posicionando lâmpadas e coisas assim. É uma ideia bem diferente, um pouquinho mais artística, eu diria, no sentido de luz e sombra com coloração. e pintura. Galera, eu sempre demorei dias ou semanas pra construir um personagem em 3D, mesmo que fosse ele muito simples. O primeiro dos problemas era a modelagem, eu não conseguia gostar de fazer essa coisa vértice por vértice e eu já ficava emburrado e chateado porque sempre dava errado. Então, eu faltava aquele conhecimento dos macetes, daquele jeitinho mais específico da topologia que tende a funcionar na maior parte das vezes. E esse é o primeiro projeto que eu consigo fazer em uma única sessão, só sentando uma única vez, sem sair ali, né? O que pra mim é inédito. Eu sempre penei tanto, né? Havia tantos erros no meio do caminho e por isso, mesmo sendo um projeto bem simples, eu fiquei muito feliz com o resultado, mas especialmente por perceber que houve uma evolução no meu aprendizado. Eu hoje faço algo que não conseguia fazer antes. Outro motivo é que eu fui também acompanhando o passo a passo da aula do Sebastian sobre a modelagem, né? Pra quem não tá sabendo ainda, eu e o Sebastian Cavazzoli, que tem um canal muito legal aqui no YouTube sobre 3D também, o link vai ficar aqui na descrição. Nós estamos montando um curso de criação de personagens do zero no Blender. Indo desde o básico, né? Com modelagem até a finalização do personagem texturizado, que você consegue posar e tirar fotos e realmente fazer o upload dele em um serviço como o Sketchfab, que é o caso do nosso castanhar aqui. Mas a criação desse personagem aqui só é possível porque eu passei por um grande desafio no início desse projeto, que é criar um model sheet, uma série de imagens de referência que eu possa utilizar pra fazer ali o plano frontal e o plano lateral desse meu personagem. Ter isso em mãos ajuda muito na hora de fazer a modelagem. E o outro desafio era não só realmente usar essas imagens, mas principalmente criar esse desenho, porque o estilo super estilizado do Leonardo Amaral, que é o animador que trabalha nos projetos junto com o Castanhari, e também quem desenha as tambineias que eu faço a coloração, tem um estilo super pesado, super estilizado. Uma das características da maioria dos desenhos desse modelo do Castanhari é que os dois olhos ficam no mesmo lado do rosto. E isso gera, como você pode imaginar, uma série de complicações pra fazer isso no modelo 3D. É logicamente que existem alternativas pra fazer isso com 3D. Inevitavelmente você vai ter que ter somente uma orelha do personagem, o nariz ficaria no que a gente consideraria a lateral do rosto, mas isso acaba inevitavelmente criando um personagem que só funciona em um ângulo, ele não funciona em todos os ângulos em 3D. É por isso que eu tive que fazer uma adaptação, mas por sorte em várias das imagens dos desenhos do Leonardo, existem várias situações onde o Castanhari é desenhado com o nariz ali no lugar mais comum. O que é ótimo, dá pra gente pensar e fazer muita coisa. Outro dos grandes desafios foi fazer o cabelo, porque eu sabia que esse cabelo tinha que ser feito de uma espécie de gomos, assim como ele é feito no desenho animado do Leonardo Amaral, dono do canal Rabisco, são aquelas bolotinhas que fazem o cabelo do Castanhari e eu queria muito fazer isso acontecer aqui. Porém, novamente, pensar no formato 3D dessas coisas foi muito interessante e muito complicado. E fazer isso no papel antes foi extremamente importante, porque eu pude planejar o meu processo de criação 3D. Eu pude antecipar os meus problemas e já ter ali mais ou menos uma espécie de estratégia para lidar com eles. E nesse projeto eu tentei criar um modelo low poly, com uma malha bem simples e sem nenhum efeito de subdivisão. Eu não queria que ele ficasse todo lisinho e redondinho, eu quero aquelas bordas duras e cortadas que você costumava ver em alguns jogos antigos. E realmente fica parecendo algo que você poderia ver no Play 1 ou no Play 2, um personagem mais quadradão ali. O que, na verdade, tem tudo a ver com o canal do Castanhari, eu nem tinha pensado nessa relação, é realmente a sensação nostálgica que você tem em ver esses modelos mais low poly, mais simplificados, realmente ali trabalhados na pintura, ao invés de trabalhados em outros aspectos como texturização, de mapas normais, de displacement maps, de outras paradas. Um exemplo que eu tenho muito claro na minha cabeça, de bonequinhos que eram pintados à mão assim, era o joguinho do Jack Chan do Play 1. Eu não sei se vocês lembram desse jogo, se vocês chegaram a jogar isso, mas era muito bom. E ele era todo assim também, no meio do boneco ali, tinha um quadrado na cabeça do Jack Chan e tinha o rostinho pintado ali, né? Todos os personagens eram modelos muito simplificados, muito mais simples do que esse daqui que eu fiz, com pouquíssimas faces, mas era tudo desenhado por cima, né? As texturas eram pintadas ali. Eu acabei realmente me imaginando, né? Puxa, como seria um jogo do Castanhari com esse boneco aí, imagina? Um monte de vozes do Castanhari já gravadas e um monte de referências a games antigos. Puxa, seria incrível, né? Eu quero muito treinar um pouquinho de animação talvez aí com esse boneco também, já que ele tá todo preparadinho e talvez, quem sabe, eu não possa montar algumas ceninhas? Vamos ver. De longe, o maior desafio desse modelo foi pensar em como reproduzir esse cabelo com o menor número de polígonos possível, né? E que ficasse realmente semelhante ao desenho do peixe. E eu acho que eu fiz até um bom trabalho aí. O que vocês acham? Outra coisa interessante sobre aquele modelo 3D do Jack Chan do jogo é uma técnica que eu acabei fazendo aqui no meu modelo também. É a ideia de fazer as mãos com os dedos todos juntinhos e fazer a divisão deles pintando linhas nesse modelo, nessa textura. Isso é uma maneira muito legal, né? De você simplificar a mão com o formato bem quadradinho, mas você ainda dá a impressão de que tem alguns dedos acontecendo ali. O mais engraçado, pessoal, é que eu reparei que isso também acontece em bichos de pelúcia. Eu lembro agora de uma imagem que eu puxei... Eu lembro muito claramente que eu puxei um fio de um bicho de pelúcia e um dedo sumiu, né? Porque a divisão dos dedos era feita, na verdade, com uma linha que pressionava aquilo ali e criava um pequeno voluminho na patinha ali do bichinho de pelúcia que eu tinha. E eu queria compartilhar realmente o quão interessante é a ideia de como as situações podem ser compartilhadas. De muitas formas, a criação de um fantoche ou de um bicho de pelúcia é muito similar à criação de um modelo 3D, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que fazer algo muito parecido com a construção de um bicho todo costurado. É partir de imagens planas para criar formatos 3D. Todo bicho de pelúcia começa com um pano reto, 2D, plano, né? E ele vai ser moldado, recortado e costurado para fazer algo que pareça 3D. Lógico que o pano faz curva, né? Mas no mundo onde os volumes são criados através de uma malha 3D, você pode reparar que existe algo muito parecido com corte e costura nesse mundo do 3D. Eu achei essa também outra reflexão bizarra que eu trago aqui para vocês nesses vídeos malucos. Então se você também tem o interesse aí de começar a produzir os seus próprios personagens no Blender e criar realmente ali algumas artes em 3D, misturar aquilo que você já conhece com pintura digital que você já vem aprendendo com o canal e com os cursos, se inscreva para garantir o seu desconto. Tem um link aqui na descrição que você pode preencher um formulariozinho que tem um lugar para você literalmente colocar o seu e-mail e apertar OK, beleza? E galera, se vocês querem mais projetos com pinturas 3D, dá um like aqui nesse vídeo para que eu tenha certeza de que vocês estão interessados também nesse tipo de conteúdo. E se você tem alguma recomendação de algo que eu posso fazer para a próxima semana, quem sabe a gente não pode fazer um outro youtuber, eu fiquei com vontade de fazer o Cauêzão. Me digam aí se vocês topam fazer o Cauê. Imagina ele todo barbão comprido no estilo também bem low poly. Eu acho que pode ficar muito maneiro. Deixe seu pedido aí nos comentários. E esse é o nosso Castanhari 3D, pessoal. Eu fiz aqui, eu decidi por fazer essa pose aqui. Eu também fiz várias outras poses para ele, mas eu acho que essa daqui foi uma das que eu mais gostei. E isso que é o legal, né? O bonequinho, uma vez que ele está pronto, ele pode ser posado em diversas formas diferentes. E eu estou muito feliz com o resultado, realmente assim, para um projeto que eu comecei e terminei com uma perspectiva de fazer algo low poly, meio que lembrando ali os games antigos. Eu acho que ficou bem maneirinho. Eu espero que vocês tenham curtido também. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado, valeu e falou!